Brincadeira Prendedor no Círculo Para a brincadeira, nós vamos precisar de um papelão, um papel grosso, vamos precisar de números que você pode imprimir ou escrever os números em tabelinhas com quadradinhos, caneta, uma tampa para você fazer o círculo, o molde do círculo, vamos precisar de prendedores e uma tesoura para cortar. Aqui eu vou pegar a tampa para fazer o contorno do meu círculo. O molde do círculo, agora eu vou cortar. Se eu quiser, eu posso enfeitar o meu círculo, posso fazer um olhinho, um narizinho, uma boquinha. Aqui o meu está sem nada. Eu fiz números, os números de 1 a 10. Vocês podem fazer do 1 ao 15, vai depender da dificuldade da criança, do que ela, qual o número que ela está precisando aprender. Aqui eu fiz do 1 ao 10. Vamos começar? Então, eu vou virar as cartelas, vou pegar o número, o número 5. Vou pegar 5 prendedores e colocar no meu círculo. Então, eu vou encaixar 5 prendedores no círculo. Um outro jeito que dá para brincar, que fica bem divertido, é fazer uma competição. Então, cada um dos participantes vai ter o seu círculo. Eu estou aqui com a Gabriela e ela vai brincar comigo. Eu tenho o meu círculo e a Gabriela tem o dela. E eu tenho aqui 10 prendedores. E a Gabriela tem quantos, Gabriela? 10. 10 prendedores. Aqui a nossa fichinha é do 1 ao 10. Então, nós vamos virar essas fichinhas ao chão, colocar aqui no chão, viradas para baixo o número. E aí, nós vamos começar. Vai, Gabi, pega uma fichinha. Que número que é esse, Gabi? Mostra lá. Que número que é? 4. Então, vamos lá. Nós vamos ter que colocar 4 prendedores. Vamos ver quem consegue colocar primeiro. Quem será? Será que a Gabi vai ganhar? Hã? Oiêêêê! Eu nem consegui terminar. Coloquei só 2. A Gabriela venceu. Então, é assim também com a forma de a gente brincar. Também dá para fazer essa competição. Espero que vocês gostem e se divirtam aí. Não é, Gabi? Sim. Dá um tchau lá então. Tchau!